A menina fez o quê? A menina fez o quê? O que a menina fez? Olhe bem! A menina pegou o pão com a mão O que a menina fez? Olhe de novo A menina cortou o pão com a faca O que a menina fez? Diga pra mim A menina passou a geleia no pão O que a menina fez? Olhe bem A menina comeu o pão que ela fez